Bem, gente, pra começar aqui, vamos lá, ó, deixei tudo prontinho aqui já pra ficar mais rápido, pra ficar mais, né, fácil de entender. Vocês vão pegar o molde, certo? Esse aqui é o molde, só que tem um detalhe, eu fiz esse molde aqui, esse aqui, ó, comprido assim, só que vocês não vão precisar usar ele assim, comprido. Então, o que que eu fiz? Cortei aqui pela metade, ó, tá certo? Só vai usar esse pedaço daqui pra cá. Então, você vai desenhar na caixa de leite, vai cortar, certo? E vai guardar aí, esse aqui vai ser o molde que você vai fazer os outros moldes pra fazer a taça, o vaso, né? Então, você vai usar esse, nesse modelo que eu vou ensinar hoje, você vai usar essa parte aqui, esse molde aqui, ó, este, certo? Esse aqui e esse daqui. Esse do meio é outro modelo, é opcional que você pode fazer a parte de cima, tanto assim com esse ou com esse, você que escolhe, mas eu vou ensinar com este hoje, certo? Então, passando pra caixa de leite, você vai fazer nove desses daqui, nove, e esse daqui você vai fazer seis, seis, seis não, doze, porque vai ser seis a parte de baixo e seis a parte de cima, certo? Você vai fazer essas aqui, simples, né, gente? Só isso aqui, ó, esses dois moldes aqui, certo? Então, você vai unir as partes. Então, você vai unir todas as partes aqui, certo? E também tem essa parte aqui do molde, esse aqui é o pé, ó, esse aqui é o molde do pé, tá certo? Corta, passa pra caixa, faz dois, esse aqui você vai fazer dois, esse aqui é nove, esse nove, esse seis, seis, doze, doze desse aqui, e esse aqui dois, tá bom? Então, esse daqui, deixa eu falar logo desse daqui, esse daqui, você vai fazer dois, por que dois? Porque, como é o pé, e aí eu vou usar dois pra ficar mais resistente, certo? Pode usar quatro, cinco, quanto mais você botar, melhor, pra ficar bem durinho. Mas eu achei que dois era o suficiente. Você vai pegar ele, depois que desenhar, vai dobrar aqui, dobrar assim, ó, olha só. Aqui tá reto, certo? Então, você vai dobrar de uma forma que fique reto também, ó. Assim. Dobra, certo? Assim. Dobra aqui também, de maneira que fique reto aqui. Certo? E aí, você junta essas partes daqui, ó. E aqui você vai colar com a fita. Dobra aqui, e aqui você junta com a fita. Assim. Certo? De novo. Dobra aqui, assim, ó. Olha só, tá vendo? Pra ficar reto, ó. Isso aqui fica reto aqui, ó. Aí, dobra esse lado também. Ó. E cola aqui. Junta. E cola. E faz isso neles todos, certo? Aí, fazendo aqui os dois, juntando todos os dois aqui, você vai botar um em cima do outro. Você vai procurar o lado que fica melhor. Aqui tá bom. Encaixou direitinho. E aí, você vai passar... Você pode passar cola aqui dentro, ó. Você pode passar cola aqui. Cola branca. Né? Colar as duas partes. Ou você pode fazer isso. Bota a fita aqui. E você... Né? Cola com a fita crepe mesmo. Mas cola de um jeito direitinho, que ele fique bem juntinho um do outro. Ó. Aqui. Certo? E cola aqui também. Os pés vinhos, ó. Assim. Junta bem. E passa a fita e cola. Certo? Aí, como eu falei, você pode fazer quatro, né? Pode fazer aqui, ó. Botar. Quanto mais, melhor. Mas eu vou usar só dois. Certo? Então, aqui tá, né? Aqui é o pé. Aqui é a parte de baixo. Agora, você vai juntar essas partes aqui. As nove partes dessa daqui. Como você vai juntar? Você vai botar uma face. Lembrando, a prata pra dentro. Certo? Prata com prata. Prata com prata. Junto aqui. Você vai começar a botar a fita pela parte de baixo. Você vai pegar a fita. E vai juntar um lado com o outro. E vai unir essas partes daqui. Certo? Você pode usar pedaços de fita mais comprido. Só que sempre picotando aqui. Aí, você junta direitinho. E corta. E unindo todas as bandas. Você vai unir essa parte. Depois, você vai colocar a outra banda aqui. Deixa eu fazer pra você ver. Se essa é a primeira vez que você tá vendo este vídeo. E você ainda não conhece o meu canal. Aproveita e te convido a se inscrever no meu canal. Compartilhar este vídeo. Se você gostar do conteúdo. E não esqueça de deixar o like. Certo? Ativa o sininho pra você não perder as notificações. E assiste meus vídeos que você vai gostar. Tem vários vídeos no meu canal. Eu ensino vários vasos. Como fazer vários vasos. Inclusive, dou muitas dicas que talvez você em outro canal você não consiga encontrar. Dicas valiosíssimas. Certo? Aí, você vai unir todas as bandas. Todas as nove. Você vai fazer isso com as nove. E vai ficar assim. Quando fizer isso. Você vai fazer com este molde também. E seis. E vai ficar assim. Ok? Então, você vai fazer essa parte. Vai fazer essas duas aqui. Nessa parte aqui. Uma você vai deixar assim. Aberta no fundo. E a outra você vai fazer um fundo aqui. Como você... Como é que eu fiz isso aqui? Tá vendo? Você vai fazer isso. Vai tapar aqui. Como você vai fazer isso? Vou te mostrar como é que eu fiz. Você vai pegar uma caixa de leite. Você vai pegar uma caixa de leite. Vai pôr o pezinho aqui. E vai desenhar com a caneta. Aqui assim. Simples. Aperta bem. Pra ele não escorregar. E sair do lugar. Pode apertar assim. Aperta. Pressiona. Pra ele não correr. E aí, tá aqui. Aí você corta. Certo? Você vai cortar isso. E você vai colar aqui na ponta. Aí você vai pegar aqui. Vai ver qual é o lado que fica melhor. Certo? Fazendo assim. É, não. Pera aí. Deixa eu ver. Esse aqui. E vai colar. Com a fita crepe. Vai fechar ele todinho. Certo? Então. Tendo feito a parte. Você reserva. Faz essas duas partes. Põe o fundo em uma. E deixa a outra sem. Reserva também. Feito isso aqui também. Reserva. Certo? E agora vamos pra a última parte. Da taça. A última parte. Este rolinho aqui. Que eu vou ensinar. Como você pode fazer ele. Parece simples. Mas dá um pouquinho de trabalho. Se você for fazer. Sem ver. Como é que eu faço. Certo? Então. Vou mostrar pra você. Como é que eu fiz. Esse rolinho aqui. Com a caixa de lente. Que é um rolinho. Bem resistente. Certo? E aí. Eu vou mostrar pra você. Agora. Como é que eu fiz ele. Esse ferro aqui. Você vai pegar esse ferro aqui. E você vai pôr na caixa. Certo? Você vai pegar uma caixa de leite. E você vai pôr o ferro aqui. E você vai girando. O meu tava torto. É bom um retinho. Mas eu vou tentar aqui. Com ele mesmo. Ele é assim. Torpo. Certo? Você vai. Está torto. Não está trabalhando. Você vai fazendo isso. Você vai girando aqui. Com esse ferro. E pronto. Está aqui. Rolando. Certo? Não bota a fita ainda. Primeiro você vê. Se ele vai entrar aqui. Tira. Ele está afalgado. Também ficou afalgado. Então você solta ele um pouco. Aproveita e põe. No outro lado também. Pra que esse lado não abra mais do que a parte de ló. Então pra ficar tudo certinho. Agora você pode soltar aqui. Abrindo. Certo? E dá uma afalgadinha. Assim. E abrindo ele. Pra ele ficar mais apertadinho aqui. Nessas partes. Agora. Aproveitando que ele está seguro aqui. Você vai passar a fita. Vou passar a fita. Pra fechar. Pra prender aqui. Bota a fita aqui. E vamos fechar. Junta bem direitinho. Pra ficar bem juntinho aqui. E vamos fechando. Aqui. Tá vendo? Tem que juntar aqui. Isso aqui tem que ficar bem encostadinho. Então você segura aqui na fita. Puxa essa parte. Ó. Puxa pra cá. Com bastante força. Segura com o dedo aqui. E puxa essa parte. Puxa pra cá. Agora pode tirar aqui. Pra fechar as extremidades. Fechar essa extremidade aqui. E essa extremidade aqui. Certo, 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 certo. Agora que nós já estamos com todas as partes da taça prontas. Vamos armá-la. Né? Aqui tá tudo prontinho aqui. Todas as partes da taça estão aqui. E nós vamos armá-las. Como é que arma? Vamos lá. Vamos. Vamos por essa parte aqui primeiro. Você vai pegar esse molde aqui. Essa parte aqui. Que tá com esse fundo. E você vai colar aqui. Com a cola branca. Alguma cola. Uma cola boa. Certo? Pode ser cola quente também. Você vai colar aqui. Eu vou passar a fita. Mas eu recomendo que você passe cola. Vai ficar bem preso. Vamos prender aqui. Essa parte. Então vai ficar assim. Quando você prender. Certo? Aqui é o pezinho. Vai ficar assim. Ok? Reserva lá. E vamos pra essa parte aqui. Né? Você vai pegar a outra parte. E vai colocar aqui. Montar em cima. E vai prender. Se você quiser. Você também pode fazer. Desse jeito aqui. Você pode botar um fundo aqui. Um fundo aqui. E colar as duas partes. Eu não faço assim. Eu faço logo assim. Eu encaixo aqui. A parte de cima. A parte de baixo. O encaixo. Por precaução. Eu recomendo que você passe fita aqui dentro. Essas partezinhas. Tá vendo onde eu botei a fita aqui? E lá embaixo também. Tanto passa aqui. Nessa parte aqui. Como por dentro. Na parte de dentro também. Certo? Por precaução. Não precisa colar tudo. Todos. Mas passa algumas fitinhas lá. Dentro. Pra poder fortalecer. E prevenir, né? Seu vaso aí. Vai que. Começa a fita. Às vezes. Tá com um adesivo fraco. Né? Não cola direito. Então é bom sempre dar essa fortalecida. Passar a fita lá dentro. Certo? E tá aqui a parte de cima. E tá aqui a parte de baixo. E agora. A parte mais simples. Que é. Você vai botar aqui. Encaixar o tubo aqui. Certo? Encaixa só um pouquinho. Né? Ou dependendo da altura que você vai querer. Certo? E encaixa aqui também. Aí. Depende da altura. Se você quiser. Menor. Né? É só fazer um tubo menor também. Você pode fazer menorzinho. Vou mostrar. Então. Você pode fazer assim. Olha só. Como é que eu fiz aqui. Ó. Coloquei aqui, ó. Aí coloquei até tocar aqui no fundo. Tá? Até aqui no fundo. Aí coloquei a parte de cima. E desci até. Essa parte tocar. Certo? E aí você pode fazer. Assim. Agora cuidado. Porque como aqui. Ainda não passou o papel machê. Nem a massa. Tá fraco. Então. O vaso vai pesar. Pode amassar aqui os pés. Certo? Então. Antes de você colar tudo aqui, ó. A gente vai passar papel machê nessa parte. Certo? Só pra mostrar o modelo pra vocês. Aqui. Assim. Aí você pode aumentar também. Na altura que você quiser. Pode fazer mais alta. Pode fazer mais alta também. Assim. Você escolhe a altura, certo? Que você quer. Eu particularmente acho assim menorzinha mais bonita. E outra coisa. Tá entortando aqui porque o papel tá mole, né? Ainda não passou o papel machê pra ficar duro. Outra coisa. Se você tiver com o pacote, né? Porque tem o molde. Tem esse molde aqui que é o padrão. Mas tem o pacote com vários tamanhos. Com o mesmo molde. Só que com vários tamanhos. E aí você pode pegar uma... Uma parte dessa aqui que é maior. E pôr nessa partezinha que é menor. Certo? Você pode fazer isso aqui maior. Se você quiser. Mais aberto. Ou você pode fazer menor. Pode fazer do tamanho que você quiser. Certo? Olha. Bem bonitinho. Né? Então. O próximo vídeo. Vou ensinar vocês. Né? Como aplicar o papá machê e a massa corrida. Tá certo? Então. Não perca o próximo vídeo. Fica atento aí. Que o próximo... No próximo vídeo. Vou fazer. Passar o papel machê. Vou explicar como é que você passa o papel machê. Nessa taça aqui. Tá ok? E a massa corrida. Como eu falei. Você não pode... Colar aqui essas duas bandas ainda. Você vai... Colar só essa aqui. Essa parte daqui. Você vai colar na altura. Lembrando, né? Você escolhe a altura que você vai querer. Então, você vai passar a fita aqui. Certo? Você vai passar um pedaço de fita aqui. Pra prender, né? Você vai passar a fita aqui. E aplicar o papel machê. Nesse pezinho aqui. Mas esse é pro outro vídeo. Certo? Então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Certo? Se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito. Ativa o sininho pra você não perder as notificações toda vez que eu postar novos vídeos. Ok? E compartilha esse vídeo com seus amigos em todas as suas redes sociais. Pra que mais pessoas aprendam a fazer vasos de caixa de leite como esse. Tá bom? Um beijo. Um abraço. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.